Foi bom pra você, meu amor? Tá perguntando pra mim ou pra ele? Você tá desempregado há quanto tempo? Coisa de dois, três meses. E você tem experiência como caseiro? Tenho sim, tenho sim, senhora. Jonas? Sou eu mesmo. Otávio, meu amigo, eu lhe chamei aqui pra tratar de um assunto delicado. Eu tenho uma forte suspeita que um dos nossos companheiros anda falando demais por aí. Posso contar com você? Você sabe usar? Sim, sei. Tem uma gangue atacando nessa região. Eu preciso que você fique atento a qualquer movimentação estranha, qualquer barulho que seja aqui. Ele não vai fazer nada com a gente. Eu te garanto. Você não sabe do que o Borja é capaz. Tô indo. Divirta-se. Quantas vezes a gente vai ter uma DR sobre isso, hein? Sobre o quê? Você sair pra se divertir ou ficar em casa? Você sabe, se eu pudesse, você ia comigo, Gilda. Mas não sou eu quem entende as regras, meu amor. Claro que não. Você só obedece. Brindemos a lealdade que nos une. Homens distintos e devotos dos mais nobres e elevados valores universais. Porque somos muitos. Enquanto nos mantivermos unidos, nada e nem ingresso irá jamais nos destruir e destruir a nossa pátria.